Você é demente por acaso, velho? Você tem noção do que você fez? Eu sou muito esse moleque desde pirralho. Deixei uma novatia infinita pra paz que pode fazer uma merda dessa, velho. Não, tu até que você tirou que eu fiquei com a namorada dele, mano? Você comeu bosta? Nossa, eu sou muito amigo dos dois, eu nunca faria uma parada dessa. E o que mais me impressiona é ele ter acreditado mais em você do que em mim. Ele acreditou mais em você do que na namorada dele, velho. Você tem noção de que eles terminaram? Dois anos de namoro e já acabou tudo por causa de uma idiotice dessa. E o que você ganhou com isso? Hein? Nada, não? Olha pra sua cara e eu tenho vontade de vomitar. E você não tem coragem de olhar na minha? Não, e você pode ter certeza que daqui em diante a sua vida vai se tornar um inferno. Do mesmo jeito que você fez com a minha.